Tirou, levou para a liga de fundo, vizinho pedindo, ele levantou, o toque do berril para os miliciosos Impressionante, os torcedores, os companheiros, os membros da comissão técnica O berril topou para trás depois da jogada dele pela esquerda O verão está o sangue, põe a caminho, sabe? Esse é que é um homem, onde venha? Tu as um homem e outra, o que eles além de eles. As o Confermoza, os sonores tristes, os membros da comissão. Já deu vontade de ver do maluco, Vinicius Júnior Every time when I look in your eyes His eyes always find out to be mine Try and out, your love is true You are the best they made in Vinicius Júnior Segundo gol com a camisa do Flamengo Diego Vinicius Júnior vai chegando pelo outro lado A pole pra ele condição legal Vinicius Júnior Já tirou do goleiro, já tirou do goleiro The ball, that drink that I go You have to get the ball The whale's waving as a pi легко This thing is what I'm a fool Their thing is what makes me move Their thing is what to do Their thing's what makes me do This thing is what to do Their thing is what talks to me Their thing is what makes me move A l franc jazz Their thing is what makes me move Their thing's whatbay call you Their thing's what does my soul Vinícius Júnior faz o segundo no Flamengo That is what makes me whole Vinícius Júnior Marina Vinícius Júnior Rodineu cesta isso Vinícius tem o Cruzamega, tem Cruzamega pro Vinícius That is what makes me whole Get up on the floor dancing on the lå Get up on the floor head of the remarque Herreita vint стрribution Betapa Get up on the floor dancing on the lå Get up on the floor dentro hundred britssä Get a rep on theuzu O Ribeiro recebe na entrada da grande área Consegue o cruzamento para o Vinícius GOOOOOOOL Ou não, nenhuma dúvida, não há nenhum impedimento E será que o Ribeiro também? Ele toca de leve, ele raspa na bola Vamos ver o que a chúmula vai dar Cruzamento do M, Tinho A esquerda, para fazer essa bola chegar na área O desvio, a defesa, olha o rebote, Jonathan duas vezes Vinícius GOOOOOOOL Vinícius GOOOOOOOL Primeiro o E-drigo do lado, o rebote Vem o Diego, Jonathan, a bola fica Vem a fara do Flamengo A defesa, percebeu, ajudou o Jonathan E ficou ali esperando Vinícius Júnior, a bola sobrou o cérebro de medo O Dr. Marqueta, Marqueta, botou o Vinícius Júnior pra correr Vinícius foi um agui Agora tá sozinho, tem que ir pra cima, né? A gente vai ficar com o Vinícius E é uma jogada A gente vai ficar com o Vinícius A gente vai ficar com o Vinícius Júnior pra fazer essa bola Com o Vinícius Júnior pra fazer essa bola E tem três, e gol, faz o menino Vinicius, o Everton levantou pro menino Vinicius Júnior, tem um baguim pra frente Tem o Diego passando, ele velando, o Diego devolveu Vinicius, gol That thing is what to do, that thing is what we want to do 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 This is what we need to, ... This is what makes my wife. It about you! It's about, YES! It's about us! It's about us! Won't we need our heart? It's about us! O que é o Vinícius? O segundo tempo, segundo do Vinicius, segundo do... Espaço, pé esquerdo, fez o levantamento, olha o Vinicius, o... Gol! Vibra! Vai sorrindo, torcedor, o mundo negro. Assistência do Trauco, assistência do Trauco. Olha de onde ele vem, nas costas do gol. Não deu, ali pro Bruno. Não deu, ali pro Bruno. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.